Ai, Mary Jane, eu quero casar com você Que que é isso? Que é você? Agora eu sou sua dona, Mary Jane, presta não Sou sua nova namorada, nem vem com reclamação Não chegue mais perto dela, sou sua nova paixão Eu não tô entendendo nada, quem é tu bicho doidão? Sou o Juliana e te roubei pra mim Sempre gostei de você, então agora é assim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Eu namoro a Mary Jane e isso não funciona assim Só se calar, separar, sou sua nova paixão Vamos lá pra casar, nem vem com reclamação Só se calar, preparar, sou sua nova paixão Vamos lá pra casar, nem vem com reclamação Só se calar, preparar, sou sua nova paixão Vamos lá pra casar, nem vem com reclamação Só se calar, preparar